Você sonhou com jacaré? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho uma playlist Sonhos com jacaré. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. Ali você encontra playlists sobre rio, playlists sobre ajuda e tenho também vídeos nem só acerca de sonhos, mas também sobre expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte, sonhei que eu estava passando no rio cheio de jacaré com meu filho. Daí algumas pessoas que estavam no rio eram pegas por eles, mas eu não. Quando algum jacaré vinha me pegar, tinha uma pessoa pronta para amarrar a boca deles. Então, você não deve temer o futuro. Talvez você esteja numa fase aí de transição da sua vida, mas as mudanças que estão por vir, elas são positivas porque você tem muito apoio. Essas pessoas ali que estavam sendo engolidas pelos jacarés que eles levavam, representam ali pessoas que não vêm a somar na sua vida. Sonhar com o rio cheio de jacaré representa as dificuldades, um entorno difícil, uma disputa muito acirrada, um entorno que está à sua volta, mas com pessoas muito mesquinhas. E o fato de estar com seu filho representa a sua preocupação maior, que é com a sua família. A presença das pessoas que estão prontas ali para amarrar a boca dos jacarés representa alguém poderoso que atua em seu favor. Por que alguém poderoso atua em seu favor para proteger os seus interesses? Porque você tem merecimento também. Mas só você vai conseguir discernir de onde vem o seu poder, porque você tem poder. Por isso que tinha aquelas pessoas ali que vinham para amarrar. Tinha uma pessoa pronta para amarrar a boca dos jacarés ali. Então, isso representa que você é uma pessoa poderosa. Isso pode, em outra via, também representar autossuficiência. Quando você visualiza jacaré em sonho, ele também representa ali a ameaça. Você pode associar jacaré aos seus medos, aos perigos que você enfrenta no seu dia a dia. Se você estiver passando por um período de estresse, também os jacarés podem representar esse estresse que você está passando. Sonhar com jacaré também pode representar as suas emoções, instintos primitivos do ser humano. Mas o que não importa, o que menos importa no seu sonho é o que os jacarés representam. Porque você tinha alguém pronto para ajudar você. Então, não tema, não tenha medo de fazer mudanças. Em uma ou em mais áreas da sua vida. Porque você tem ali proteção. Você tem tudo o que precisa para fazer uma excelente transição, para fazer as mudanças de que você julga necessário na sua vida. Agora, esses jacarés ali, se eles não estivessem atacando você, eles poderiam representar a sua força interior. Mas, no caso, eles não representam você, não. Representa o contexto social no qual você está inserida. E, com certeza, você quer sair de um patamar estagnado para um mais promissor. E vai conseguir, porque você tem ajuda. Alegre-se e agradeço de coração, porque boas notícias aí é o que o futuro reserva para você. E também proteção. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque, quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente, o amor cristão. E não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai, sendo o meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho, eu faço sempre com muito, muito amor. Quando nós sonhamos com um rio, o rio também pode representar o curso da vida do sonhador. Então, o sonhador, nesse caso aí, ele precisa de amparo. Precisa. Porque era um rio com muitos jacarés. Então, sem apoio, fica muito difícil. Por uma outra via, um sonho como esse pode querer alertar o sonhador de que ele não deve subjugar apoiadores, porque fazer a travessia da vida ali sem alguém poderoso para proteger é muito difícil. Prezado internauta, gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.